Hoje vamos testar o novo Garmin Veno, este que estão a ver aqui numa meia-maratona e perceber para quem é que este relógio faz sentido falando das vantagens e desvantagens. Se só agora chegaste a este canal, eu todas as semanas lanço um novo vídeo de tecnologia, algumas focadas no desporto, se quiseres, subscreve o canal. Antes de falar da meia-maratona e de como correu, vamos perceber em detalhe como é que funciona este smartwatch. O Garmin Veno é um relógio de monitorização fitness, ideal para andar contigo no dia-a-dia, acompanha e percebe que tipo de exercício é que tu fazes, que tipo de esforço é que gastas e também vai-te permitindo indicar quanto tempo é que tu precisas para descansar, para voltares novamente a fazer um exercício. Tem várias funcionalidades inteligentes, diárias e de monitorização de segurança, tem life track e uma detecção de incidentes. Imagina, se tiveres algum problema quando estás a correr ou fazer o teu exercício, ele permite parametrizar um número para ser avisado em caso de necessidade. Em termos de design, tens um equipamento muito elegante, tem um ecrã AMOLED que permite uma qualidade extraordinária, permite ainda alterares o mostrador que estás a ver, o formato das horas e tem ainda a capacidade de ser resistente à água. Ele faz a monitorização da energia através do Body Battery, que na verdade o que ele faz é encontrar os melhores momentos para fazer exercício ou então para descansares. Tem um sensor de oximetria no pulso, que na verdade mede a saturação do oxigênio no sangue ao longo do dia, faz a monitorização do stress e do ciclo menstrual e permite-te obter informações sobre a hidratação, a respiração e também o sono. Sim, porque ele durante a noite vai fazendo o tracking de qual é que é o teu estado e na verdade permite-te perceber quando é que tens um sono profundo ou quando não estás a ter um sono profundo. Faz a medição do ritmo cardíaco no pulso. Este relógio testa constantemente o ritmo cardíaco e alerta se ele estiver bastante elevado. Na verdade o que ele te vai fazendo é uma monitorização do teu ritmo cardíaco. Acho que isto é muito importante para quem corre e quem corre regularmente que gosta de obter essas informações. Tem notificações inteligentes, que na verdade permite-te receber informações ligado ao teu smartwatch. Depois tem ainda a capacidade de introduzir música e o Garmin Pay, o que te permite pagar com contactless em qualquer superfície que aceite esse tipo de pagamento. Tem exercícios animados no ecrã e aplicações esportivas incorporadas. Na verdade também te permite parametrizar este tipo de aplicações mais focada no tipo de exercício que estás a fazer. Em termos de exercícios, permite exercícios personalizados através do Garmin Coach e isso é algo que está disponível neste equipamento. Depois de alguns dias de treino preparei-me para os 21 km e não falo apenas do treino, propriamente dito, mas também da alimentação. Digamos que eu selecionei bem os alimentos que eu comi no dia anterior e também na madrugada da prova. Um outro tema que eu estou a aprofundar um pouco mais agora é a postura de quando eu estou a correr e a capacidade que eu tenho de gastar energia e com essa mesma energia conseguir chegar mais longe. Portanto, utilizá-la da forma mais correta possível. Mas isso talvez é uma informação para um outro vídeo. Se achares que isso faz sentido, coloca aqui na descrição que eu possa aprofundar esse tema. Vamos voltar agora ao relógio. Tem funcionalidades de monitorização da atividade física. Permite perfeitamente estar no ginásio com este equipamento e ele também recolher a informação. Tem funcionalidades de treino, base do ritmo cardíaco. Depois podes usá-lo, obviamente, para a corrida onde tem aqui um conjunto de funcionalidades. Também podes usá-lo para outras atividades como golfe ou então algo ao ar livre. Para os que gostam de utilizar para outro tipo de esportes permite ainda natação e ciclismo. Então, o que é que eu acho deste relógio? Eu acho que ele funciona em 60% e 40%. Passo a explicar. 60% relacionado com o desporto, com todas as indicações que tu precisas para melhorar-os no teu desporto, mas tem aqui uma boa porcentagem, uns 40%, de um relógio lifestyle. É um relógio bonito, elegante, permite colocar música, está sempre ligado ao teu equipamento móvel. Eu acho que faz aqui uma combinação perfeita para quem quer dar a sua corridinha, de vez em quando quer fazer aquela prova de 10 km, quer ir melhorando, quer ir aperfeiçoando, mas ao mesmo tempo quer ter toda a informação fitness no seu pulso, ir fazendo as medições. Eu acho que para isso é muito indicado. Apanha o GPS de forma rápida, faz uma ligação muito rápida também à aplicação, a receber todas as notificações. Achei também muito rápido na forma como faz a ligação. Tem detalhes interessantes. Imagina que eu estou a subir umas escadas, ele vai estabelecer um objetivo. Eu todos os dias devo subir pelo menos 20 graus. Ele vai indicando e vai-me basicamente reconhecendo. Quando eu atinjo um objetivo, vai-me fazendo indicações. Diz que eu já dei os passos diários necessários, que já subi o número de escadas que já devia ter feito hoje. Aqui um reforço positivo que eu acho que é interessante para quem gosta e é um bocadinho viciado em monitorizar o seu estado de fitness. Depois o ecrã é touchscreen, ok? Como estão a ver. Tem ainda dois botões. As informações que eu tenho ao longo do dia são basicamente os passos que eu dei, as calorias que já gastei, isto é o meu dia. Depois aqui faz a medição do ritmo cardíaco, do nível de stress, o body battery, a respiração e tem o histórico, obviamente, das 4 ou das 8 horas. Aqui está a quantidade de exercícios que ele permite, que é pista coberta, bicicleta, bicicleta indoor, caminhada. Também tem a capacidade de fazer o golfo, o ski, natação, subir andares, snowboard. Bem, isto é um conjunto de exercícios que é realmente muito interessante e tens aqui um relógio que te vai dar para basicamente tudo aquilo que fazes durante o ano. Agora, se também já ouvis falar do Vivoactive 3, comparativamente com este equipamento e neste momento estás a ponderar, eu acho que deves ir por uma questão de preço e também do que é que privilegias mais. Eles são muito semelhantes mesmo. Aliás, até podes acompanhar o vídeo que eu tenho aqui sobre o Vivoactive 3 ou mesmo o Vivoactive 4, que é mais recente, eu acho que a grande diferença, comparativamente com o 4, na verdade é o ecrã AMOLED que permite uma outra qualidade de imagem. De resto, pessoalmente, não encontrei uma grande diferença. Agora vamos falar aqui sobre um tema, que é, faz sentido ou não faz sentido para ti este relógio? Na verdade, em primeiro lugar, se tu és aquela pessoa que faz os seus 5 km uma vez 15 em 15 dias e estás à procura de um relógio que combine realmente esta capacidade de monitorizar o teu estado de fitness, acho que faz sentido, pois tens, não é só apenas o exercício, tens as notificações no telemóvel, pode realmente fazer sentido teres este equipamento. Agora, se tu queres evoluir cada vez mais na corrida, não quer dizer que não consigas com este equipamento, mas eu acho que aí devias explorar o 4Runner, o 4-5, 2-4-5 ou 9-4-5, aliás, eu fiz um vídeo comparativo destes equipamentos e tens aqui, ou na descrição, ou mesmo clicares aqui no próprio vídeo, tens toda a informação que deves ver. Só por um simples facto, é que tens a capacidade de ir melhorando dia para dia e analisando esses dados de uma forma muito mais completa e que pode fazer sentido para ti que queres entrar mesmo dentro da corrida e do mundo do Running. Na verdade, este equipamento acaba por ser interessante, mas eu diria que lá está, tem um bom componente de corrida, mas também um bom componente ligado ao Lifestyle. Espero que tenhas gostado deste vídeo que tenha ajudado a decidir. Vê todos os outros. Não te esqueças que eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia. Alguns estão mesmo focados no desporto e pode fazer sentido para ti acompanhar. Agora, infelizmente, está a começar a chover. Eu não posso ir correr agora para já, mas vou guardar um bocadinho que pare de chover e vou dar aqui a minha corridinha no fim de semana, os meus 10 km. Espero que tenhas gostado e encontro-te para um próximo vídeo. Adeus! É uma boa 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 boa